Legendas por TIAGO ANDERSON Eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê. Hoje vamos aprender a fazer um alfineteiro em formato de coração. Vamos? Para fazer este projeto, nós vamos precisar de linha bela na cor verde, numeração 2699 e nas cores azul claro, numeração 501, rosa claro, numeração 377 e branca, numeração 2. Vamos precisar de uma agulha de crochê de 2,5mm, de uma tesourinha de linha de bordar de novelinho na cor rosa claro, vamos precisar de um botão decorado, de um marcador de carreiras, de uma agulha de tapeçaria sem ponta e de uma agulha de costura comum, de alfinetes e de fibra siliconada para enchimento. Nós também vamos precisar de linha de costura branca. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico, vamos prender a linha linha. E dentro deste anel, nós faremos seis pontos baixos. Puxamos a linha para fechar o anel e concluímos a primeira carreira, temos seis pontos. Vamos agora fazer a segunda carreira, ela será feita em aumentos, nós faremos seis aumentos, um sobre cada um desses pontos e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. Vamos, então, no próximo ponto, fazer o primeiro aumento, ou seja, dois pontos no mesmo espaço. E vamos colocar o marcador de carreiras antes do primeiro dos dois pontos que nós fizemos. No próximo espaço, faremos outro aumento. e vamos prosseguir assim até o final da carreira. A linha inicial já está sendo presa por baixo dos pontos, mas se você preferir, você pode deixá-la solta e depois passá-la por baixo dos pontos com o auxílio de uma agulha de tapeçaria. Só não pode deixá-la solta e cortá-la aqui no início porque se você fizer isso, o centro vai se desmanchar, o trabalho vai abrir. Já fizemos quatro aumentos, vamos fazer mais dois. e completamos a segunda carreira. Nós agora já podemos cortar esta linha inicial. Vamos fazer a terceira carreira, ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. Vamos fazer o primeiro ponto. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. um aumento. Um ponto baixo e outro aumento. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Nossa próxima carreira será a quarta. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Vamos, então, fazer dois pontos baixos. Em seguida, um aumento. Um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos. Um aumento. Dois pontos baixos. Um aumento. Um aumento. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Chegamos ao final da quarta carreira e temos 24 pontos. Nas próximas carreiras, na quinta e na sexta, nós vamos manter esses 24 pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior, sem aumentos ou diminuições. dois pontos baixos. Vamos iniciar a quinta carreira, fizemos o primeiro ponto, vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final desta que é a quinta carreira e depois até o final da sexta carreira. Chegando ao final da sexta carreira, nós vamos cortar a nossa linha com sobra e vamos arrematá-la passando por dentro desta alcinha que estava na agulha. Esta sobra de linha, nós vamos usar depois para fechar a abertura que vai se formar no centro do coração. Nós vamos fazer outra parte exatamente igual a esta. A segunda parte está feita e nós não vamos cortar esta linha. Nós agora vamos unir as duas partes. nós vamos iniciar a sétima carreira, trabalhando sobre esta parte aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto, sem aumentos ou diminuições, serão 24 pontos. completamos a primeira parte da sétima carreira, mas ela ainda não está completa. nós vamos continuá-la sobre esta outra parte, vamos fazer 24 pontos sobre ela. O último ponto deste trabalho sai daqui deste buraquinho. Nós vamos introduzir a agulha no buraquinho seguinte e fazer um ponto baixo aqui. E vamos completar mais 24 pontos sobre esta parte. chegando ao final, agora sim, nós completamos a sétima carreira e temos 48 pontos. Nas próximas carreiras, da oitava até a décima, nós vamos manter esses 48 pontos, faremos um ponto baixo sobre cada ponto sem aumentos ou diminuições. O nosso marcador está aqui neste buraquinho e é nele que nós vamos introduzir a nossa agulha para fazermos o primeiro ponto da oitava carreira. Fizemos, então, o primeiro ponto, vamos colocar o marcador antes dele. Esta linha fica aqui reservada, logo nós vamos usá-la para fechar esta abertura. vamos prosseguir fazendo a oitava carreira, um ponto baixo sobre cada ponto, um total de 48 pontos, e vamos prosseguir assim até o final da décima carreira. Chegamos ao final da décima carreira. Vamos fechar a abertura que se formou quando unimos as duas partes do nosso trabalho. agora, vamos pegar este fio de linha e vamos passá-lo por uma agulha de tapeçaria. Vamos passar o nosso fio para o lado de dentro e aqui vamos dar alguns pontos pegando de um lado ao outro. de maneira a fechar bem esta abertura. Para que o enchimento não apareça por aqui quando nós o colocarmos. Chegando ao final, vamos arrematar a linha. mais uma vez, vamos passar a linha para o outro lado e por dentro da alcinha que se formou e puxá-la. Vamos agora passar esta linha por baixo de alguns pontos para que ela fique escondida e bem presa. Feito isso, podemos cortar a linha. A abertura está fechada. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Faremos agora a décima primeira carreira. Ela será formada por uma sequência de dez pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima primeira carreira nós teremos 44 pontos. Vamos fazer o primeiro dos dez pontos, colocar o marcador antes dele e vamos completar então os pontos da sequência. feitos os dez pontos, faremos uma diminuição. Mais uma vez, dez pontos baixos. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. nossa próxima carreira será a décima segunda. Ela terá uma sequência de nove pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes. Ao final da décima segunda carreira, teremos 40 pontos. Vamos então fazer nove pontos baixos. em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, nove pontos baixos. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Faremos agora a décima terceira carreira. Ela terá uma sequência de oito pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima terceira carreira nós teremos 36 pontos. dois pontos baixos. Vamos fazer oito pontos baixos. dois pontos baixos. E uma diminuição. Outra vez, oito pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Vamos fazer agora a décima quarta carreira. Ela terá uma sequência de sete pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes. Ao final da décima quarta carreira, teremos 32 pontos. Vamos fazer sete pontos baixos. Um. Em seguida, uma diminuição. Outra vez, sete pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. A próxima carreira será a décima quinta. Ela terá uma sequência de seis pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima quinta carreira teremos 28 pontos. três pontos baixos. Vamos fazer seis pontos baixos. Mais uma vez, seis pontos baixos. Mais uma vez, seis pontos baixos. e ao final da décima quinta carreira. Ela terá uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por quatro vezes. Ao final da décima sexta carreira teremos 24 pontos. dois pontos baixos. Vamos fazer cinco pontos baixos. dois pontos baixos. E uma diminuição. Outra vez, cinco pontos baixos. dois pontos baixos. E uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Vamos fazer a décima sétima carreira. ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima sétima carreira teremos 20 pontos. Fizemos o primeiro ponto, colocamos o marcador antes dele e vamos completar quatro pontos baixos. dois pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Outra vez, quatro pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Faremos agora a décima oitava carreira. Ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima oitava carreira teremos 16 pontos. dois pontos baixos. Vamos fazer os três pontos baixos da sequência. E uma diminuição. Novamente, três pontos baixos. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. Vamos aproveitar que a abertura ainda está grande o suficiente e vamos começar a encher o coração. Vamos colocar um pouquinho de enchimento primeiro aqui, depois aqui, nas pontinhas. nós vamos deixar o nosso trabalho firme, porém, não podemos deixar que os pontos se abram, porque senão o enchimento vai aparecer. Então vamos colocando o enchimento com os dedos e sentindo que o trabalho está firme. vamos fazer o nosso trabalho 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 firme. A parte inferior, as duas partes inferiores estão firmes. vamos encher mais um pouquinho aqui na parte de cima. Nossa peça está firme. Os pontos estão bem fechadinhos e nós vamos prosseguir com o trabalho. Vamos abaixar um pouco o enchimento para que a beiradinha dos pontos fique livre, porque senão a agulha pode prender nesse enchimento e ele vai se enrolar na linha e isso dificulta o trabalho. Vamos prosseguir, então. Nós faremos agora a décima nona carreira, que terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da décima nona carreira teremos 12 pontos. dois pontos baixos. Vamos abaixar o enchimento e vamos fazer dois pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. uma diminuição. Mais uma vez, dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por mais duas vezes. nossa próxima carreira é a vigésima, ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por quatro vezes e ao final da carreira teremos oito pontos. Vamos fazer um ponto baixo, com cuidado para não pegar o enchimento. em seguida, uma diminuição. Outra vez. Um ponto baixo. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência mais duas vezes. Nós agora podemos colocar um pouquinho mais de enchimento no nosso trabalho usando o cabo da agulha como auxílio. Vamos colocar aos pouquinhos e empurrar com o cabo da agulha. com cuidado, porque dessa forma nós modelaremos a ponta do nosso trabalho. Vamos preencher as laterais. agora aqui na frente. Sempre com cuidado. Agora na parte de trás. mais um pouquinho aqui no centro. e o enchimento está completo, vamos agora fechar a abertura. Vamos fazer a vigésima primeira carreira que também é a última carreira do nosso trabalho. ela será toda em diminuições, nós faremos quatro diminuições, ao final da vigésima primeira carreira nós teremos quatro pontos. Fizemos a primeira, vamos colocar o marcador antes dela. vamos virando o nosso trabalho, vamos fazer a segunda diminuição. Mais uma. e a última. e a última. vamos tirar o marcador. e vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Agora nós podemos cortar a linha. A linha está cortada, vamos puxá-la. E vamos agora franzir esta abertura. Passamos a linha por uma agulha de tapeçaria e agora vamos passá-la por cada uma das alcinhas. Nós temos quatro alcinhas, vamos passar por todas elas. Para que esse acabamento fique perfeito. Agora nós vamos puxar a linha com cuidado e a abertura está fechada. Vamos voltar com a agulha por baixo dos pontos. Também com cuidado para não deformar o trabalho. E podemos esconder esta linha em algum ponto do nosso trabalho. Vamos puxá-la e apertar um pouquinho a nossa peça. Vamos cortar a linha. E quando nós soltarmos, a pontinha vai sumir. Agora que a abertura está fechada, nós vamos espalhar o enchimento para dentro dela com a ajuda da parte de cima de uma agulha de tapeçaria. Vamos empurrar o enchimento com o auxílio da agulha. Dessa maneira, nós vamos preenchê-lo e essa pontinha vai ficar perfeita. vamos fazer. Nosso coração está concluído. Vamos fazer uma alcinha para colocar sobre este coração e pendurá-lo. vamos deixar uma sobra inicial de linha para costura e vamos fazer 30 correntinhas. vamos fazer uma próxima vez. Vamos, agora, cortar a linha também com sobra para costura. vamos puxar a linha e arrematar a correntinha. Agora nós vamos passar estes dois fios de linha por uma agulha de tapeçaria. Antes, vamos cortá-los de maneira que tenham o mesmo tamanho. Vamos juntar as duas pontinhas. formando uma alcinha de correntinhas e vamos pregar esta alcinha no nosso trabalho. Aqui está o coração. Vamos encostar no local onde nós desejamos que a alcinha fique e vamos costurá-la aqui com alguns pontinhos. aqui. Vamos arrematar a nossa linha. E vamos jogá-la para dentro do trabalho para escondê-la. Vamos puxar bem e apertar. Agora podemos cortar esta linha. Quando nós soltarmos a nossa peça, a pontinha vai sumir. E a alcinha está pronta. Nosso coraçãozinho com a alcinha está concluído. vamos, agora, fazer uma aplicação para colocar sobre este coraçãozinho. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo um anel mágico. vamos prender a linha e vamos começar a primeira carreira. Faremos três correntinhas e três pontos altos duplos. Duas laçadas, vamos introduzir a agulha dentro do anel mágico, puxar a linha, vamos tirar duas laçadas da agulha, mais duas e mais duas. E está feito o primeiro ponto alto duplo. vamos fazer mais dois. dois. Agora nós faremos três pontos altos. e, em seguida, uma correntinha. Mais um ponto alto duplo. Uma correntinha. Três pontos altos. Duplo. Três pontos altos duplos. E, em seguida, uma correntinha. Três correntinhas. E um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Nós agora vamos puxar a linha do anel mágico com firmeza para que esta abertura se feche o máximo possível. Completamos a primeira carreira. Vamos fazer a segunda carreira. Nós podemos prender esta linha à medida que formos fazendo a segunda carreira ou podemos deixar esta linha solta e prendê-la por baixo dos pontos com o auxílio de uma agulha de tapeçaria. a segunda carreira será iniciada com três correntinhas. No próximo ponto, aqui em cima, nós faremos um ponto baixo, um ponto baixo e um meio ponto alto no mesmo espaço. meio ponto alto, nós damos a laçada como se fôssemos fazer um ponto alto. e passamos a linha pelas três alcinhas de uma vez. Nós vamos fazer três pontos desses aqui. no próximo ponto, nós faremos dois meio pontos altos. Em seguida, faremos quatro pontos baixos, um ponto sobre cada ponto de baixo. Vamos agora fazer uma correntinha e um ponto alto aqui na pontinha. Mais uma correntinha e quatro pontos baixos. No próximo ponto, nós faremos dois meio pontos altos no mesmo espaço. E no ponto seguinte, três meios pontos altos, todos no mesmo espaço. no próximo ponto, nós faremos um meio ponto alto e um ponto baixo. Faremos agora três correntinhas e aqui no centro, logo no início, nós faremos um ponto baixíssimo. cortamos a linha e vamos puxá-la. Esta linha inicial já estava presa, então nós podemos cortá-la. A linha final, nós vamos passar por uma agulha de tapeçaria e vamos esconder por baixo dos pontos. Vamos passar esta linha por baixo de alguns pontos para que ela fique presa e escondida ao mesmo tempo. E podemos cortá-la. A parte rosa da aplicação está concluída, vamos agora fazer mais uma carreira que será a terceira em branco. nós vamos amarrar a linha branca bem aqui no centro. e vamos passar a trabalhar com ela. Nós já vamos prender esta ponta por baixo dos pontos que nós fizermos. vamos agora trazer a linha para a parte da frente e vamos fazer uma correntinha. Sobre esse espacinho aqui de correntinhas da carreira anterior, nós faremos três pontos baixos. Sobre o próximo ponto, nós faremos um aumento. Em seguida, um ponto baixo e depois, mais um aumento. Agora, nós faremos nove pontos baixos. uma correntinha, um ponto baixo aqui na ponta. Mais uma correntinha e nove pontos baixos. e depois, mais um aumento. Um ponto baixo. Mais um aumento. e sobre essas correntinhas da carreira anterior, três pontos baixos. Aqui no finalzinho, um ponto baixíssimo. aqui no finalzinho. Já podemos cortar a linha e arrematar o nosso coração. A linha está cortada, vamos apenas puxá-la e vamos passá-la por uma agulha de tapeçaria para escondê-la por trás do trabalho. Vamos passar, então, essa linha por baixo de alguns pontos. e podemos cortá-la. A linha inicial já estava presa, podemos cortá-la também. completamos a terceira carreira, vamos fazer agora a quarta carreira com a linha azul. Vamos agora fazer uma carreira de pontos baixíssimos com linha azul, apenas como decoração, sobre a junção dos pontos em rosa com os pontos em branco. Em toda esta volta. Nós vamos aproximar a linha azul pelo lado de trás e vamos puxá-la para a frente com o auxílio da agulha. Vamos deixar uma pontinha inicial que depois vai ser escondida por baixo dos pontos. E vamos fazer, então, pontos baixíssimos sobre toda essa volta. Aqui nós tínhamos três correntinhas. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre cada uma delas. em seguida, um ponto baixíssimo sobre cada um dos pontos que nós temos aqui. O ponto baixíssimo é feito puxando-se a linha e passando-se a linha diretamente pela alcinha, sem laçada. Nós vamos fazer isso em toda a volta do trabalho. isso cria um efeito muito bonito sobre esta aplicação. Vamos fazer os pontos baixíssimos em toda a volta. Chegando aqui no início, vamos trabalhar novamente sobre as correntinhas da carreira anterior, fazendo três pontos baixíssimos, um sobre cada correntinha. E agora vamos completar a carreira fazendo um ponto bem junto do primeiro ponto que nós fizemos. Agora nós já podemos cortar esta linha para arrematar o trabalho. A linha está cortada, nós podemos puxá-la. Vamos agora passar esta linha para a parte de trás e vamos escondê-la por baixo de alguns pontos com o auxílio de uma agulha de tapeçaria. Vamos passar a linha para a parte de trás e vamos escondê-la. passar a linha para o auxílio de uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-la por baixo dos pontos. A aplicação está concluída. Nós agora vamos colocar sobre ela um botãozinho decorativo. Para prendê-lo, nós vamos usar linha de bordar de um novelinho dobrada de maneira que se forme uma alcinha aqui e passamos as duas pontas por uma agulha de costura comum. nós vamos prender esta linha na parte de trás da aplicação e vamos passar a linha para o lado direito. Perfeito. Agora, nós só precisamos prender o botãozinho. Você pode usar um botão da sua preferência ou pode colocar uma florzinha, um lacinho, o que você preferir aqui no centro. vamos prender bem o nosso botãozinho. E vamos arrematá-lo. e vamos arrematá-lo. Já podemos cortar a linha. A aplicação está concluída. Vamos agora colocá-la sobre o coração. Vamos posicionar a aplicação sobre o coração e vamos prendê-la com alfinetes. Procure colocar os alfinetes de lado para que você não se espete na hora de costurar a aplicação. Se você colocar o alfinete em pé, ele vai passar para o lado de cá e vai machucar a sua mão. Para costurar a aplicação, vamos usar linha de costura comum para que a costura fique mais delicada. Então vamos dar um nozinho na ponta e vamos prendê-lo por baixo da aplicação. Vamos agora costurar sobre os pontinhos aqui. Não sobre as alcinhas do ponto. Porque se nós costurarmos sobre as alcinhas, o ponto pode se deformar. Então vamos costurar assim. Vamos dar um pontinho sobre cada ponto para que o trabalho fique bem regular. para que o trabalho fique bem regular. À medida que formos fazendo isso, nós podemos retirar os alfinetes. vamos costurar a aplicação em toda a volta. A costura foi feita em toda a volta, observando que o centro do coraçãozinho de aplicação corresponde ao centro do coração e aqui a pontinha corresponde à ponta. Vamos agora arrematar a linha. Nós vamos fazer esta alcinha e passar a agulha por dentro. Agora podemos jogar a linha para dentro do trabalho e podemos cortá-la. Vamos afundar um pouquinho a nossa peça e vamos cortar a linha. Nosso coraçãozinho está pronto. Agora você pode pendurá-lo na sua cesta de costura e colocar alfinetes bem bonitinhos para que ele se transforme em um lindo alfineteiro. para que ele se transforme em um lindo alfineteiro. Você gostou desta aula? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer outros projetos de amigurumi, acesse o nosso site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!